Amigo, que fome da... Ei, a gente tá aqui, tu sabe que a gente já pode fazer a união estável, né? Ah, foi tudo certo. Tem quatro, dois amigos, não é teu? Pra, tem dois, um é meu, um é teu. Ei, vocês querem que eu faça um tour aqui no apartamento do Fabio agora? E aí, fazer um tour aqui? Não, que eu não quero, porque eu não quero expor minha intimidade. Não, que intimidade, pô. Não, não, não. Não, não tem nenhuma intimidade aqui, não. O famoso é você aqui, não sou eu, não. Não, você é famosinho agora, você vai ficar famoso agora. Nem venha, não. Vai ficar famoso agora, eu vou mostrar tudo aqui agora, acompanha aqui nos stories de Fabio. Vai estar, né? Vou botar uma caixinha de perguntas aqui, qual parte da casa vocês querem que eu mostre primeiro? Qual parte da casa, Fabio, a gente pode mostrar primeiro? No caso, o setor. Qual setor? Eu vou dar uma caixinha de perguntas aqui. Qual tour aqui na casa de Fabio? Venha mostrar aqui, você vai ser o guia. O pessoal está querendo mostrar a sala primeiro. Vamos lá. Não, você já conhecia a casa, você já sabe. Aqui a sala. Representa a sala aí pro povo. Aqui a sala. Aí aqui. Vamos lá. Aí aqui é a sala. Certo. Aqui é o quarto. Certo. Aqui é a varanda. Aham. E aqui é o quarto de hóspedes também. Chute bola, velho. O closet. Inclusive, eu estou aqui hospedado aqui, ó. No quarto de hóspedes aqui. Essa parte é minha. Viu? Essa parte é minha. Tem uma divisão aí, bem bacana. Aquela parte é minha agora. Agora eu vou mostrar a outra suíte aqui pra vocês. Vamos lá. Está arrumando banheiro, né? Está arrumando banheiro pra mostrar o banheiro. Não é porque se você deixar o rodo dentro, não cabe... Não dá pra ver. Olha aí, ó. Banheiro, tá? Ó. Aqui, ó. E a gente juntou. Juntou já. Está aqui o banheiro, ó. As coisinhas. Tudo concentrado. Que pulseirinha é essa, hein? Isso aí. Ah, minha filha. Isso é uma pulseira VIP. Vamos lá. Aqui, ó. Escova. Tá boa, né? Eu já mostrei, mano. Acabei de mostrar. Já ouvi de novo. Aqui, ó. Quarto. Tem uma televisão ali. Aí, ó. O ar-condicionado. O ar-condicionado. Porque não dá pra você ver, não. Mas tem. É o... Não é novo, pô. É um... Saindo da sala e do quarto e da... Da varanda aqui. A gente entra na cozinha. Olha aí. Quando eu disse que tinha dois pratos, não tô mentindo. Pra não sujar, mano. Pra não sujar, mano. Pra quê? Pra quê? Pra quê? Ó, eu dou aqui, ó. Cozinha. Show de bola. Ali. Muito importante. Aqueles... Aqueles itens ali. Aqui, ó. Geladeira. Com água. Tá recheada. Importante. Entendeu? Aqui. Ah, tá suja. Pera aí. E aqui a gente finaliza o tour. Aqui na casa do Fabinho, onde é que a gente tá sendo hospedado. E agora, brincadeiras à parte, cara. Queria dizer pra você, muito obrigado por essa hospedagem. Não é todo mundo que num momento como esse apoia a gente. Eu sou muito grato e muito feliz de ter sua amizade, viu, cara? Eu sou muito grato, hein, Nami? Eu sou muito grato. Bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia. Bate aí, Rodalte, Rodalte, no peito. Bate no peito, tá? Não veste essa camisa, parceiro. Graças a Deus, graças a Deus. Vamos sair agora. Isso aí. Meu patrão, noivo aqui. Oxi. Simbora. Para Rodalte. Tchau. 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 Me abandona não. Me abandona não, Cidzinho. Me abandona não. E aí? E aí? E aí? E aí? Tchau. Tchau. Tchau.